Montanha-russa, paraquedas, salto na atmosfera Seu assim pra te sentir chegar Um dia e um dia da novela Onda boa que me leva a olhar você vindo me provocar Dono de grandes feitos, acelero os batimentos Não sei como vou controlar com você Vivo dias intensos, tortos e direitos Quando paro pra reparar Adrenalizou o meu coração Menino bonito quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração Menino bonito quando eu toquei na tua mão Na tua mão Na tua mão Na tua mão Olhando filme de terror Roubei um disco voado Dorrene maneiras de te encontrar É bandit, jumping, barco a vela Ou no olho de Tandera Aquarela, doce água do mar Dissolvi meus pensamentos Em vários pigmentos E te convido pra dançar Caminhar na luz da passarela Plana de asa delta Voar no céu da sua boca Adrenalizou o meu coração Menino bonito quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração Menino bonito quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração Menino bonito quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração Menino bonito quando eu toquei na tua mão 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 Adrenalizou 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 o meu coração Adrenalizou o meu coração